Conexão estabelecida com o Alfredo, vamos voltar de novo com ele lá nas ruas. Alfredo, só o resumão da primeira parte, você já falou que foi preso na noite do sábado e quantos quilos de droga estava com ele arremessando para o outro lado do presídio? 670 gramas, Israel. 670 gramas de maconha que ele iria lançar para dentro do presídio junto com o auxílio de um drone que seria utilizado nessa empreitada criminosa. O mesmo que iria receber um dinheiro de uma facção criminosa para fazer esse serviço delituoso acabou preso e já encontra-se com os colegas a qual ele iria prestar esse tipo de serviço lá no presídio de segurança média, Israel.